Laira, o que você está fazendo? Limpando aqui, deixa eu ver Está limpando o chão? Estou Deixa eu ver Laira, eu vou fazer uma pergunta O que? A minha perna doeu Doeu a perna? Já que você está limpando a minha casa O que? O que você acha de você limpar tudo então? Ah, doeu melhor Você quer? Então Então Laira, olha ali Tem esse pano Você pode arrumar Tá bom? Vai, vamos ver Tudo que eu mandar você arrumar Você vai ter que arrumar Vamos ver Pega o pano Com a mão Vamos lá, vamos ver se você sabe Agora dobra ele lá no sofá E deixa lá, vamos ver Desafio pra você, hein? Desafio Isso Vamos ver se você sabe dobrar Olha, ela sabe Que legal Olha, Laia A sua boneca está chorando Querendo chupeta Dá chupeta pra ela Ela está chorando muito Rápido Ela está chorada Dá chupeta pra ela Ah, que linda Você já deu? Sim Ela está chorando Ela não tem fralda? Não Deixa eu ver Laira Tira a calça dela Da boneca Põe ela no vaso pra fazer xixi Nossa, ela vai fazer xixi aí no meu sofá Aí assim já está bom Isso Nossa, Laira E se ela faz xixi no meu sofá? Cuidado, cai ela aí dentro, hein? Vai, devagar Nossa Vai, põe ela sentada Ela não fica Não fica? Aí assim Aê Parabéns Tá, põe lá Bora Conseguiu? Eu acho que ela está com fome, hein? O que você acha de você fazer uma comida pra ela? Eu vou dar uma comida pra ela É chavinho Chá? Não, chá não É suco? É suco de idade Tá bom Eu quero também, Laira Faz pra mim lá Eu faço Eu cuido dela pra você Não, eu cuido Você cuida? Eu cuido você E eu dou uma mão dela Vai lá Vai lá fazer uma comida pra mim É que ela está chorando Eu seguro ela pra você no colo Enquanto você faz comida Tá bom Tá bom E cuida dela Tá Olha, não precisa chorar Porque eu vou cuidar de você pra Laira Tá? Daqui a pouco A Laira vai chegar Com uma comida Eu quero ver, Laira Tá bom Eu quero uma surpresa Tá bom? Porque eu estou com muita fome Neném Ó Você não usa mais fralda Galera Ela não usa fralda Ela faz xixi Lá Bonita agora Né, neném? Nossa Ô, Laira Traz logo meu suco Ela tá chorando Olha o barulho, gente Vamos lá ver O que a Laira tá fazendo Vamos lá Ô, Laira Oi O que você tá fazendo? É, tem essa mamadeira Pra boneca Hum, pra boneca E essa da irmã A gente vai lá levar pra ela Já tá com o suco aí dentro Dessa mamadeira? Ela vai levar essa batata Hum, batatinha frita pra ela Sim, ela vai lá já Eu acho que ela vai gostar Põe ela aí pra você dar mamadeira Que ela tá chorando muito, Laira Nossa, eu gostei muito dessa batata Hum, ela vai gostar, Laira Dá uma batata pra ela Tá bom Já tá bom Isso Olha Comendo tudo, né? Comendo tudo E você, não quer? Quero Pode comer você Esse? É Hum Gostoso, hein? Sim Olha a gente Comendo tudo Laira Oi Você tá comendo tudo A batata? Sim Olha E você não vai querer mais nada? Amar Oi Suco? Olá, por favor Suco? De verdade? Sim Ah, é? Sim Na onde? Na cozinha? Na cozinha, pega Eu tô com fome Hum Fome ou sede? Você quer tomar o suco? Sim Eu tô com sede Tá bom Aí você me espera aqui? Eu quero Eu acho melhor você dar essas duas batatas pra boneca aí, ó Ela tá com fome Vou pegar essa aqui pra mim E eu dou essa batata pra ela Tá Galera, agora enquanto minha irmã cuida da boneca aqui de novo Eu vou lá na cozinha E é isso Tá bom? Quer dizer, vamos lá já comigo, gente? Fica aí, Laira Tá? Eu vou fazer um suco, galera Muito gostoso pra Laira Ah, também quero Você quer? Quero Ah, tem o copo dela aqui, gente Olha que bonito o copinho dela Eu vou colocar o suco Eu já tenho suco aqui na minha geladeira, produção Tenho? De uva Ai, eu gosto de suco de uva Ó Que gostoso A menina não vai gostar muito, né? Vai, é de uva ou de guaraná? Uva Olha a carinha Que bonitinho Ó Bem bonito, né? Sim Agora, gente Vem aqui comigo Porque vamos levar lá pra Laira Laira Sim Ai, o que é isso? Por quê? Meu Deus Meu Deus O que é isso, Laira? Laira O que foi? O que é isso? Pega, Laira O que é isso? Não sei Meu Deus Tá sujo? Ai, grego, Laira Ai Mano do céu O que é isso? Não, pera aí Segura seu suco Segura seu suco Produção, é o seguinte Onde ele entrou? Olha essa porta aberta A porta aberta Meu Deus, gente Você deixou aberta a porta? Eu vou atrás dele Produção, vamos lá Pera aí, dá aqui pra mim Pera aí Produção, me ajuda, me ajuda Me ajuda Eu acho que ele tá lá no meio da rua ainda Eu preciso ver Cadê? Gente É o seguinte Vamos ver se eu acho ele, galera Vamos lá Vamos lá, galera Pera aí Ai, meu cuidado Pera aí Pera aí Cuidado Olha lá, filme Ele não tá lá não, né? Não Não, tem ninguém ali Olha lá, olha lá O que é? Olha lá, Larissa É ele? É Ele tá indo embora Gente Então ele mora aqui, galera Sim, isso não apareceu pra cá Olha lá, olha lá Sumiu Ah, não, tá ali Olha o que tá lá ainda Gente Ai, o segurança foi embora Não tinha o segurança ali? Tinha Tinha, aquela parada ali Eu fui até filmei ele Não acredito, galera Vai lá com a minha irmã Tá Eu vou ficar aqui Tá bom Laira Oi Você tá bem? Não Ele não machucou você, né? Não O que é isso na sua mão? Eu tô com medo Ele tá sujo Tá sujo? Ai, credo Nossa, cheguei Achou ele? Não Ele já foi embora O que é isso, Laira? Tá sujo Tá sujo? Credo, gente Olha isso daqui O que tem aqui dentro? Laira Vamos sentar aqui pra ver É o seguinte Não, não Fica aqui, ó Pertinho A gente não sabe o que tem aqui Tá bom? Não, vamos lá Pera aí, galera Vem aqui, vem aqui Ó, vamos ver o que tem aqui dentro Fica perto de mim, Laira O que é isso? Olha lá O que é, gente? Credo Que nojo, Laira Olha lá O que é? O chão Olha, galera Gente, não é doce? Ai, que nojo Tá estragado Não, não vou jogar aqui no chão A gente não sabe de onde veio, Laira Senão fica muita sujeira É, tu tá mastigado, parece Não sei Ai, credo Tá tudo aberto, Laira Olha essa rosa ali, Larissa Credo Que nojo Ai, produção Eu acho melhor, Laira A gente jogar isso aqui no lixo, viu? Tá Tá estragado Joga lá Tá bom? Tá bom Ô, Laira Ele tá me ajudando Pera, deixa eu fazer uma pergunta Ele entrou Você viu ele abrir na porta Ele entrou por aquela porta ali, Laira? Você viu? Eu vou fechar lá, tá? Tá bom Pode fechar É melhor, Laira Se não, ele volta Fecha aí mesmo Que força Ô, galera Eu achei estranho Ele foi lá pra baixo E a saída da rua É lá pra cima Gente, que estranho, galera Oi? Oi Não, a produção te ajuda Eu ajudo Acabou Aí, ó Pronto Ó Galera Isso daqui não vai ficar dentro da minha casa, não Eu vou jogar isso daqui, galera No lixo agora